Estarei lutando contra esse fascismo que está se instalando no nosso país Contra essa nova ditadura de decepção Até o último dos mil dias não permitirei Que infelizmente esse presidente que eu ajudei a eleger Eu não entendi o que ele falou Que eu ajudei a eleger Que eu ajudei a eleger